Fiz contato agora há pouco com o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, sobre as informações divulgadas pelo jornalista Augusto Nunes, da Jovem Pan, relacionadas ao caso do bloqueio do Telegram por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muito grave a informação de que não tenha partido nenhum pedido por parte da Polícia Federal e isso tenha sido a base da decisão do ministro Alexandre. Solicitei ao presidente Rodrigo Pacheco que determine a advocacia do Senado a análise de todas as peças processuais que estão disponíveis, já tornadas públicas, nesse caso. O Senado precisa conhecer detalhes desse caso. Eu, pessoalmente, espero examinar os documentos, acionando também a Comissão de Constituição e Justiça para obter informações da Polícia Federal para o necessário confronto. Eu não faço pré-julgamentos, o momento é de cautela, mas a gravidade dos fatos reclama uma análise profunda e a adoção das providências que se mostrarem cabíveis nesse momento. Ninguém está acima da lei. Outro ponto a ser examinado é até que ponto esse tipo de decisão está dentro dos limites da legalidade, da investigação de atos ilícitos e se não está passando desses limites para uma perseguição de cunho político eleitoral. Todo cidadão brasileiro tem direito de expressão e de livre manifestação do pensamento, da opinião, de suas preferências políticas. Todo cidadão. Ninguém, nem mesmo o judiciário, pode tolher o livre exercício dessas liberdades salvo se configurar em crime ou incitação ao crime. Escolher votar e defender as ideias políticas de um partido ou de outro partido, de um candidato ou de outro candidato, de uma ideologia e de outra ideologia, não é crime. Não podemos criminalizar a opinião. Estamos diante de um fato extremamente grave.